Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cebola, vocês estão no canal do Cebola Gamer. Galerinha, a gente acabou de achar esse novo Rainbow Friends aqui, eu acho que foi atualização, atualizar o Rainbow Friends. Eu creio que agora a gente já tá no capítulo 3, eu não me lembro direito, mas eu acho que a gente jogou o 1, o 2 e esse aqui é o 3. Vamos ver pra vocês verem. Essa aqui é aquela escola do capítulo do Rainbow Friends capítulo 1 e aqui tem o capítulo 1 e ali o capítulo 2. Aqui tem a escola, vamos entrar aqui pra gente ver? Bora lá fazer parte da equipe, galerinha, se inscreve no canal e deixa seu like. Ó, Exit Buzz, é pra mim sair. Entramos galerinha, ó, a gente tá no Buzz aqui, né, no Buzzão. Ó, aqui a gente tá no museu e a BM House, vamos ver pra qual... opa, opa, alguém virou ali, de vez de a gente ir pro museu a gente foi pra BM House. Que loucura, igual o Rainbow Friends mesmo, será que foi atualizado e a gente tá no capítulo 3? Se inscreve no canal... opa, bateu. Aí ó, bem-vindos a não sei o que lá, tente escapar. Meu Deus, o que será que vai acontecer aqui, hein, galera? O Green, olha aqui o Green. Essa, aquela casa do Green, a Green House, né? Então eu acho que só fizeram o Halloween aqui. A gente entrou aqui dentro já, ó. Vamos ver que tem aqui, ó, que tem tipo uma casa, né? Ali tem uma, onde vai pro laranja, né? Deixa eu ver se... A gente usa a caixa aqui, ó. Se eu apertar aqui... Nossa! A gente usa uma caixa. E se a gente apertar aqui, a gente só abaixa. Caixa e abaixa. Ó, a gente foi transportado pra lá, galerinha. Bora lá começar o jogo. Se inscreve no canal e deixa seu like. Vem fazer parte da família. A gente tem que achar, ó, uns foodpacks do... 0 de 24. Vamos lá, ver se a gente vai achar alguma coisa. Tomar cuidado com o Green, né? Ó, o Green tá ali. Já achamos um aqui, ó. Olha só, aqui é a parte de fora, né? A gente tava ali, foi teletransportado. Depois a gente vê o que tem ali, beleza? Já achou um aqui, ó. Aqui em Vot, alguma coisa no Waze. Ah, tem mais um aqui, ó. Mais um aqui. Então, tá tudo espalhado, galerinha. Olha só o medo. Tá tocando o sino aí. Que tá meio que apavorando a gente, hein? Tomem cuidado, galerinha. Esse aqui é o Rainbow Friends capítulo 3. Cadê o verde? Cadê o Green, né? Aqui tem até fantasma. Olha só pra vocês verem, ó. Olha lá. Tem até fantasma, galera. O que que tem aqui? Cadê o Green? Toma cuidado, galera. Vamos lá. O que que tem aqui? Revive. Vamos pegar esse revive aqui. É pra gente reviver, eu acho, hein? Tomara que se... Obrigado. Falou que a gente vai reviver de graça, eu acho. Deve ser isso. Então tomem cuidado, galera. Tem mais alguma coisa pra cá. Olha aqui, ó. A placa. Não alimente o Blue, né? Rainbow Friends capítulo 3. Tem uns fantasmas aqui. Eu acho que eles olharam para o Green e ficaram congelados, galera. Vamos lá ver se tem alguma coisa aqui, ó. Books 3 do 7 de 1990. Será que vai pra cá? Que isso? Mais um revive. Vamos ver se a gente consegue pegar. Aê! Pra cá não vai, galera, ó. Tá fechado. Por enquanto não vai pra cá. Vamos lá em cima, ver se tem alguma coisa lá em cima. Toma cuidado pra gente não dar de cara com o Green, hein? Mais um aqui, ó. Três, né? Aqui tá fechado? Aqui tá fechado, ó. Não abre. Então vamos lá, galera. Opa. Tem alguma coisa na porta aqui. Eu tomei um susto. Olha só, o sino tocando tá meio que assustando a gente. Ó, tem uma chave aqui, ó. Vamos ver o que eu vou pegar. Pegamos uma chave. Ah, então tem que pegar as coisinhas que aparecem, hein, galera. Aqui são um monte de tinta. A gente agora tá na cozinha. Olha o barulho do blue aí. Mais um aqui, ó. Já pegamos quatro, né? Ai, a porta tá abrindo, gente. Tô com medo, tô com medo. Tem uma plaquinha aqui. Mil oitocentos... Ó, tem uns números aqui, ó. Se precisar a gente volta, beleza? Pra cá não tem nada. Ah, tem mais alguém entrou aqui no jogo, ó. Será que eu tenho que levar aqui? Acho que aqui, ó. Colocar aqui, ó. Colete. Aí, ó. Colocamos. Um só. Tem que pegar na mão. E colocar, ó. Colocamos, tá? Tem que pegar na mão, tá, galera? Lembrando vocês, tá? Onde é que a gente tá? A gente já veio aqui. Ó, o green. Cadê o green? Ah, ele ali, ó. Ele tá vindo ali, ó. Tem que tomar cuidado. Vamos ver se tem alguma coisa pra cá, ó. Meu Deus. No banheiro tem alguma coisa? Nossa, tá batendo, gente. Tá batendo. Tá batendo. Ó, o frango tá ali, ó. É mais um amigo nosso, né? Que entrou ali pra jogar. Então, galerinha. Quer jogar com a gente? Se inscreve no canal. E ativa as notificações. E compartilha aí pra galerinha, tá bom? Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. Só pra esconder, só. Aqui a gente já tava? Aqui a gente já veio, né? A gente veio aqui, certo? A lavanderia foi onde a gente começou. Deixa eu ver se tem alguma coisa nessa porta aqui, ó. O banheiro. Não tem nada no banheiro. A gente já veio, deixa eu ver. A gente já acabou de vir daqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui a gente começou, né? Galera, a gente tá perdido ainda porque deu atualizada aqui, tá? Halloween dos Rainbow Friends. Ah, tem pra lá, ó. Ó, um aqui, ó. Mais um aqui. Vamos já colocar aqui, né? Porque vai que depois não dá. Aí, ó. Colocamos mais um. Lá em cima tem um. Será que aqui entra? Aqui também não entra. A gente tem que ir lá pra cima, hein? Theater. Também não entra aqui. Ai, meu Deus do céu. Tá aparecendo pra gente onde tem que pegar, tá, galera? Ó. Com o tempo que vai passando, aí mostra pra gente onde tem. Vamos lá recolher as coisas, então. Pra gente poder ver se passa esse nível aqui. Beleza? Pegamos mais um aqui, ó. Aqui tá fechado. Será que embaixo vai? Vai. É, eu não consigo pegar aqui, ó. Deixa eu tirar da minha mão pra ver. Ó. Não quer deixar pegar, tá vendo, ó. Ó, tá bugando aqui, hein, galera. É que tão atualizando ainda, né? Então, quando tão atualizando, não dá pra pegar direito. É, pô, a gente pega ele. Vamos lá, pra gente achar outro. Olha, tá batendo na porta. Tão batendo na porta. Será que por enquanto só tem o green aqui? Deve ter alguma forma de pegar aqui, né, galera? Então, daqui a pouco a gente, ó. Porque não tá dando pra pegar nenhum desses aqui, hein. Vamos lá. Ó, tá tocando esse sino aí. Tá me arrepiando, galera. Cês tão ouvindo? Ó, o lobo. Agora foi o lobo. 11, galera. E o green tá vindo aí, ó. Ele tá ali na sala. Vou entrar aqui pra gente ver se tem alguma coisa aqui. Aqui, ó. Mais um revive. A gente achou um martelo. Acho que esse martelo tem que quebrar as abóboras, será? Ó, o green ali, ó, o green. Cuidado, cuidado, galera. Cuidado. Que ele ainda pega a gente de qualquer jeito. Toma cuidado, hein. Vamos pra cá. Pra cá, pra cá. Será que ele pegou alguém? Vamos descer aqui, ó. Aqui deve ter. Cês lembram? Eu não lembro onde que tá. Cuidado, galera. Cuidado. Rainbow Friends, capítulo 3. Vamos ver se tem que quebrar com o martelo. Ah, peguei. Tem que subir atrás, galera. Subir atrás. Tem mais algum aqui. Ele pegou. Vamos lá, vamos lá. Vamos colocar lá, vamos colocar lá. Vem. Cadê o negócio? Cuidado. Cuidado. Quase, hein, galera. Vamos lá, vamos lá. O green fica mais aqui, né. Ele fica vigiando caixão. Não vale. Ele quer ser café com leite, eu acho, galerinha. Nossa senhora. Essas vozes assustam a gente. Falar possível. Lá fora tem um. Vamos lá. Galerinha, se inscreve no canal. E deixa seu like, ó. A gente vai fazer uma live aqui. Eu quero contar com vocês pra jogar comigo aqui, hein. Quero ver quem vai me vencer no Rainbow Friends. Vamos vir pra cá. Tem uma coisa aqui, ó. Caverna Quaster. Ah, pra cá não vem ainda. Mini cart. Entramos. Vamos ver o que vai acontecer aqui, hein. Cuidado. A gente vai entrar lá dentro da casa, eu acho, hein. Que top. Ah, tá. A tela transporta a gente pra cá. Ué. Abriu a porta. O Blue. Meu Deus. Meu Deus. Abriu a porta. Abriu a porta. Agora eu tô com medo. Agora eu tô com medo. Blue, Easter, não sei o que lá. Não sei ler inglês, galera. Agora tem um Green Blue, hein. Tá batendo. Tem alguma coisa batendo, gente. Tem que tomar cuidado. Tem alguma coisa batendo. Orange e caverna. Caverna do Orange. Não, aqui não tem nada por enquanto. Aqui não tem nada. Opa, tem uma porta aqui. Não tem. Não, aqui não tem nada. Rainbow Friends capítulo 3. Será? Ah, aqui também não abre. Meu Deus. Para de tocar esse sino que eu já tô com medo. O que tem pra cá? 18. Faltou um pouco. Respawn. Pra cá também não tem nada. Nem pra cá tem nada. Vamos lá. Vamos voltar lá dentro. A gente tem que acabar de pegar as coisas que tá lá, hein, galerinha. Cuidado com o Blue e o Green agora. Que eles estão correndo atrás da gente, hein. Galerinha. Antes disso, ó. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Vem jogar com a gente. Vem fazer parte da família. Ó o Green ali, ó. Subiu a escada. Vamos lá, galinha. Vem. O Blue tá andando aí também, né. Tem que tomar cuidado com o Blue. Tá lá em cima, ó. Parece que tá lá em cima. Como é que eu faço pra ir lá em cima? Pera aí. Ah, foi onde o Green subiu, né. Meu Deus. Ó o Green aqui. Cê é louco. Dá a volta nele. Cadê o Blue? Galinha, nem em cima. Aqui, ó. Lá pra cima. Vem, vem comigo. Abri esse guard. Abri aqui. Beleza. Entro no armário. Aqui, ó. Falei que tava aqui em cima. Mais um. Dezoito. Dezenove. Vinte. Tá do outro lado. Cadê o Blue? 18, 19, 20, 21, 22, 23. Falta um só. Ah, o Blue aqui. O Green. O Green acabou de passar ali do meu lado. Cuidado, galera. Ele desceu. Pra cá. Vamos lá colocar isso aqui e ver que acontece alguma coisa, hein. Corre, corre. Corre, 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 corre. Falta um. Falta um. Olha o Blue ali. Ai, meu Deus. Corre. Sobe, 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 sobe. Falta só um. Será que dá pra entrar aqui? Não dá. Deve tá aqui dentro, hein. Esse tá aqui dentro. Não tá aqui dentro, não. Falta só um, galerinha. Cadê o Green? Falta só um, galera. Tá dentro de lá embaixo. Ai, meu Deus. Tá por aqui, ó. Tá aqui no final. Ah lá, lá no final, ó. Aquele um que eu não consegui pegar, eu acho. Ah, não, não. Não é, não. Aí, ó. Vamos lá. Vamos lá, galera. Deixa seu like, se inscreve no canal. Calma, 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 calma. Falta só um, falta só um, falta só um. Passamos. Passamos, galerinha. Deixa seu like, se inscreve no canal pra parte 2. Tchau, tchau, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vem jogar com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.